Você vai comigo? Você vai comigo? Minhas coisas já estão aqui É pessoal Vou embora de casa Minhas coisas estão tudo aqui Isso é tudo que eu tenho Olha aí Tudo que eu tenho E a maioria das coisas São equipamentos As câmeras, as coisas que eu uso Minhas roupas Estão dentro dessa mochila E eu estou indo embora de casa Você tem certeza Que quer que eu vá embora de casa mesmo? Você tem certeza disso? Minhas coisas já estão lá fora Vou carregar o carro e vou embora Engraçadinho, né? Engraçadinho você, né? Você vai querer que eu vá embora ou não? Você está querendo ir embora, né? Não, eu não Você quer que eu vá? Graças Você vai ver Você quer que eu vá ou não? Não Fala guerreiros Fala guerreiros Eu sou o Thiago Fracão Seja bem-vindo a mais um vídeo E literalmente pessoal Eu estou indo embora de casa Está tudo Eu peguei todas as minhas coisas Minha roupa, galera Está aqui nessa mala Aqui, ó Nessa mochila Vai, não volta mais É o que você quer, né? Hã? Você não quer mais voltar, né? Então pode ir Eu queria Eu queria que você estivesse indo comigo Sei Mas Aham, sei Não vai dar, né? Que hora que é agora? Nossa, que cara de felicidade, né? Que hora que é agora? Tô com o celular aí? Não Já deve ser com 11 horas? Por aí 4 horas da manhã Eu vou pegar Estrada E vou andar mais ou menos Quase 800km Eu não sei porque você está tão felizinha assim Não, porque? Porque vai ter muita surpresa ali Muita surpresa Galera, seguinte O que acontece? Eu estou indo viajar Estou indo sozinho A Thaís dessa vez Não vai poder ir junto comigo Porque Ela vai ter que ficar cuidando do Cauê E eu estou indo, galera Eu vou ficar Eu não falei pra você Quantos dias eu vou ficar, né? Você vai É de ser a noite E volta amanhã É noite, não é? Você acha que eu vou andar 800km E hoje e volta amanhã? Ué? Thaís, eu estou indo hoje Eu vou ficar No mínimo 3 dias fora Ah! Não, é verdade Não, é verdade Escuta aqui Não Não precisa nem voltar Não, escuta Não, não precisa nem voltar Escuta o que eu vou te explicar Não, precisa nem voltar Escuta o que eu vou te explicar Ó Eu vou ficar Não, presta atenção A coisa é séria agora Eu vou ficar Três dias no mínimo Três dias no mínimo Três dias no mínimo Por quê? Então você não é casado Não Escuta o que eu vou te explicar Porque é um local que eu vou andar quase Galera, vai beirar 800km Vai beirar 800km E é um local Então como é muito longe E eu vou estar indo Pra poder fazer a investigação Tem surpresa pra vocês Pra fazer a investigação Tô levando equipamentos pra acampar Então Eu preciso que você me apoie nessa Não Eu concordo Tudo Concordo É longe e tal Mas agora eu te pergunto E eu? Você vai ficar aqui Com o amorzinho da minha vida lá Você vai cuidar da sua mãe? Ó Eu vou te ligar todo dia Eu vou tentar vir antes Mas eu acho que não vai dar Três dias E o que acontece? Galera Eu estou indo Eu posso te ficar sozinha Estou indo Vem aqui que você vai me ajudar Deixa eu ver se eu Ah, então eu vou te ajudar ainda Não, se faltou alguma coisa Eu vou Ih, vou ficar três dias Galera, não estou indo sozinho O Henrique está indo junto comigo Eu e ele vai embarcar nessa aventura E Nossa senhora Vai os dois, né? Não, vai ser uma vez Só os dois Solteirinho Vamos viajar Vou atrás de assombração Engraçadinho vocês, né? E ó As minhas coisas estão aqui, amor Ó Vamos lá, ó Aqui tem o meu travesseiro Aqui tem as câmeras Estou levando essa cobertinha aqui Essa manta Ali tem coisa para o acampamento Tem outra mochila ali de De equipamentos A minha bota De O negócio ali de Como que fala? De encher os colchões de ar Encher o colchão de ar Estou levando duas garrafas de água Você acha que está ok? E a minha roupa de gravação Muita coisa Para você ver Para você ver que o negócio é sério Se liga aqui, ó Eu vou revistar isso daí antes, gente Pode revistar, ó Não esqueça Não esqueça De me deixar o cartão seu Uma toalha E só roupa preta Só roupa de gravação Só roupa de gravação Então o negócio vai ser doido Porque não vai ficar no meio do mato Estou levando a toalha Deixa o cartãozinho comigo aqui Deixar o cartãozinho? É E como que eu faço na estrada? E agora eu vou ter que carregar aqui, cara Aqui quem está querendo ir comigo Será que eu levo? Levo Hã? Vai, René Só falta você Você vai Vai Então lá, Gabriel Tá aí, né Eu acho que vai acabar isso aqui, né E as coisas do Henrique Acho que cabem Galera, agora vou Carregar os negócios aqui Fiz uma brincadeira no começo A Thaís já sabia Que eu estava indo para esse local, né amor? Eu ia ficar três dias Não, não sabia que era três dias, não Não sabia, né? Não, mas é três dias E é o seguinte Acompanha Porque o negócio vai ser doido, galera O negócio vai ser bizarro E está indo só eu e o Henrique Dessa vez a Thaís não está podendo ir, né amor? Você está tão bonito nessa luz Está o quê? Tão bonito nessa luz Então É vergonha? Ah, um pouquinho, né? Então, galera Já vai acompanhando aí, ó Vou Quatro horas da manhã Vou sair de casa Vou passar a pegar o Henrique E a gente vai pegar a estrada E vocês vão se surpreender Pro local que a gente estamos indo Então, bora carregar o carro Henrique, já está tudo certo, hein? Ah, já Acabei de terminar, né? Acabou de terminar? Acabou A minha já está no jeito aqui também, ó Vai dar um trabalhinho, né? Vai dar um trabalhinho, né? Vai dar um trabalhinho É você, né? Ah, eu Olha aí Vamos ver como está a sua barraca aí Você não Não quis o colchão de ar, né? Ah, eu não, né, tio? Ia dar mais trabalho para encher, né? Aí, eu vou trabalhar É que você está com um pouco de preguiça, né? Ah, tem que estar um pouco de preguiça, ó Mas é cansativo, né, não, velho? Não é preguiça, não Não é questão de preguiça É cansativo É, cara A barraca dele Você já sujou tudo a sua barraca? Tá, mas aí você fez o... Eu estava coisando ali Ajeitando o colchão, o negócio Eu achei que eu achei que ia assim, né? Não, parceiro Tem que ir lá na sua Galera, o seguinte A gente nem filmou muito Nem filmei a viagem para vocês Porque, cara, foi cansativo, né? Ah, é cansativo, Tiago, né? E é muito chão, velho Entrei Só nós dois também, cara Aí é mais cansativo ainda, né? Ó, veio só eu e o Henrique Que ainda estávamos esperando vocês E a gente A Thaís não deu para vir Teve cuidado com a Uê Veio só eu e o Henrique A gente veio para acampar Num local Na verdade A nossa missão não é acampar, galera É conhecer umas lendas novas, né, Henrique? Fazer coisa nova para vocês Ele disse que por aqui tem, né? Por aqui tem E a gente, cara Resolveu trazer barraca e acampar E achamos esse local aqui Que perfeito para a gente acampar, Henrique Ah, é de qualidade Parece que foi feito para a gente, hein, Tiago? É, cara Perfeito E a gente vai acampar aqui nesse local E... Só que é o seguinte, cara A gente vai ter que armar Deixar as barracas aqui E partir, mano Ah, é melhor nós Nós deixar elas já armadas Porque aí nós chegamos cansados, né, Tiago? Não tem muito trabalho, né? É, nós só não deixa É... A gente põe nas bolsas Põe dentro do carro E aí a gente vai Porque a gente vai voltar tarde, né, cara? Voltar de madrugada E a gente deixou as barracas aqui E nós chegamos só Capota e já é, dorme E o tempo está mudando, né, Tiago? Está mudando? Está mudando o tempo Está meio que tempo de chuva, galera Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É... Fui embora de casa sozinho, né? Na verdade, não estou sozinho Está eu, Henrique E a Thaís ficou lá com o cabezinho Dessa vez não deu para ela vir E a gente vai trazer muita coisa top para vocês Lá no canal Tiago Furacão Então vai acompanhando Vai nos lugares massos ou não? Rapaz, Tiago Vamos desossar esse lugar, velho É isso aí A gente vai fazer umas investigações hoje Uma exploração E amanhã também A gente vai encontrar uma pessoa Que conhece com muita, muita lenda Que vai apresentar para a gente E já ajuda mais, né, Tiago? Já ajuda mais Então já desce o dedo no like Se inscreve no canal E acompanhe Que vai ter muita coisa top E aí